Sidney dos Santos, o pica-pau de 27 anos de idade, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira por tráfico de drogas. De acordo com a polícia militar, o tablete de 1,60 kg de crack encontrados pelos cães da Rotam Canil na casa da irmã de Sidney seria dele. Foi realizado o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, um no Jardim Ipanema e outro no Conselho de Felicidade, onde nós realizamos a apreensão de 1 kg de crack e a detenção de uma pessoa. Na residência da acusada, os policiais apreenderam também produtos de procedência duvidosa. Sidney é suspeito de estar envolvido no tráfico de drogas em Maringá. Mesmo com as evidências, ele negou qualquer tipo de envolvimento com o mundo do crime e se esquivou das acusações, dizendo ser inocente. A polícia fez uma abordagem no meu apartamento e também fez uma abordagem na casa da minha irmã, que é lá no Santa Felicidade, e achou a droga na casa da minha irmã, do meu cunhado. Aquela aparelhagem de som ali, uma potência, DVD, os relógios quebrados, foi pegando na minha casa porque eu tinha vendido o carro e retirei o som. O carro que eu comprei já tinha som, então eu deixei guardado em casa. O trabalho da polícia, realizado através dos mandados judiciais, se concentrou na região sul da cidade, no Jardim Ipanema e no Conjunto Santa Felicidade. A apreensão da droga está entre uma das maiores realizada pela polícia militar este ano em Maringá. A droga é um fator que chama a atenção, um quilo de crack, dá para fazer muitas pedras, dá para viciar, dá para destruir a vida de muita gente. Então a polícia militar conseguiu, nessa manhã, retirar um quilo da chamada pedra maldita.